O experimento é horrível! Ok, ok! Eu nunca... Eu nunca esperei voltar a lembrar de momento. Sim, eu sei que não. Ok. A Biorgia Lumi é que eu gosto de conhecer a equipa. Como vai começar? Eu vou chegar a casa. Vamos ver o... O grupo de Smash. E de certeza vai estar lá para mim. Eu tenho padrões. Jaden, dois meses. Oh, dois meses. Oh, ele empompeu... Um... Um... Ah... Oh, um counter. Um counter. Ok, então o TJ tem um... State Control. Só durante um tempo. Oh! Excelente! Ok, ok. Excelente, mas não foi para ter matado o Bigger. Morre um... Ah... Vai toda para a equipa. Quem quer saber? Ah... Obviamente... Obviamente o Choke é um de um empor disso que você consegue viver durante mais tempo para acontecer o Sealed Mode entre os deus também do Pierce. Ah... Ah... Um... E a maneira que você consegue operar... com... Ok. Não a ir. Certo, não há nada. Não há nada. Então, vira. É difícil. É. Sim. O Willord gosta muito de fazer os leves castles com o Down B2. Mesmo que eu não faça assim grande coisa. Oh, excelente combo feito do Lumi e o Willord. Vamos ver o Krabi ser leve. Bons cancels com os ARBs. É sempre bom ser. Véria novação do Krabi. O Lumi está a 10% ou seja, se eu queria que eu toque estação. O que era para equipar a Zulz ou o Krabi vai acontecer? A mesma coisa para o Krabi. Ah não, o Krabi foi um Krabi que também criou outra vida. Isto que ele está... Não, o Sorghen tem uma vida. Ah, o Krabi ia seguir a certiva-lo. Sim. Ainda bem que o T3 chegou... Deu tempo para o Odemo escapar. Ah, o Odemo não faz mal. Ainda tem outra vida. O Mastorque, o Choco está com o Mastorque. Infelizmente, ele li logo aqui porque não dá para aturar. Não, 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 não... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não! Doc Piter, Doc Piter! Muito bem. O Lumi não só pode estar sempre a transformar ao side B. É. Depois ainda fica com um lag e é a panica. É muito frumente depois. Não, 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 não. Eu coopera. Mas pronto, coopera. Boa tentativa de uma demanda para precisar matar logo o Big Lord. Ok, o Big Lord está sozinho então. O Boris 1, 3, 2. Pronto, o Big Lord vai dar comeback. Tem de ser já que o Atiz é conseguir saltar mais. Oh, excelente, excelente. Aumento de down tropeou a frente agora. 2 contra 1. Estamos só precisando de girar o som. Vamos ver se está correto. Boris. Ok. O que é que? Vai! Começa! Sim, sim. Agora o que eu fiz é outra coisa aí de Captain Falcon, que resultou bem contra a equipa anterior, mas realmente o Beagle conhece muito bem o Captain Falcon, fez seu respeito. Bom Pint Jump para o AP. Ai, isso é lindo. Sim, sim, até é lérgica. Ah, boa parte eu dei mal a matar a Lumi. Boa. Bom uso do dano do voo para afastar o Captain Falcon. Ah, o que eu gostava mais desse ponto de vista era um Edge Guard do Big Lord. A P? Ah, deu rio, deu rio ao... Tentou, mas o timing não é muito bom. Ah, o que eu não entendo muito bem é que o Big Lord mandou o Captain Falcon para fora. Ah, o que o Captain Falcon mandou as questões que são praticamente mais fáceis de conseguir as guardas. E, entretanto, o Big Lord conseguiu não... não seguir, não tentar tirar o estoque ao final. O que eu acho que o Big Lord e ele foi para o outro lado do campo. E depois no bloco. Tipo... E depois no bloco. Não, não, não aproveitou muito a força. Shotput. Sim, mas a equipa com uma grande vantagem entre os dois stocks. Agora um stock. Slam TI de ambas as equipas. Vai o ataque à Lumi, ele espera outra vez que eu sai B. E... muito bom pelo Big Lord. Sim, até a situação melhor, obviamente. Agora a distância é a distância. Oh! Bem, a Lumi tem que ter sempre muito cuidado a... A mandar os mesmos ataques. Drab, safe, smash... Em todas as coisas. Tem que ter qualquer melhor oportunidade e não só... Mandar... Pá, porque parece que ele vai estar lá, mas não. Mas não. Obviamente as... As... Os jogadores conseguem evitar, porque ela não pensa muito ahead of it. Porque é uma técnica de pata, a minha opinião, eu vou querer sair dos semestres, mas o oponente tem tempo de evitar. Isto é um bocado o problema que a minha opinião tem quando joga em doubles. Está-te ver? Acho que se tramou demasiado, sei bem que eu estou a fazer. Olha o pato! O pato e o pato! Matem os pontos. Ouuuh! Um bom site do Vinglor. Muito bom. O que eu vou para cá, vai? Porque eu sou quem tem 2 vidas. O Minha anda a usar muito bem o Scythe Bay, já sabe que vai bom atacar. Sim, o problema é que os jogadores para possession não conseguem responder muito bem. Porque ela se utiliza de um bocado da mesma maneira. Ela tinha salto no seu pit. Então está aqui outra vez vir ela sozinho. O caso é a luta melhor honestamente, porque não tem muito que se preocupar. Ele pode atacar, atacar e ter próprias estratégias. Atraçou dois shields. Vou afastar um, foca em um, afasta o outro. Que é a melhor estratégia para ele. É, vamos ter cuidado. Atacar um, parar para não morar no viado e poder ir atacar o outro. Vai ter um spacing. Um bom spacing. Ah, acerta um e pronto. Lá vamos entrar. Agora Big Lord vai usar isto como vantagem. Claro, claro. Tipo, para prestes... Muito. A favor. Quando Big Lord está subindo em doubles, algo acontece. Ele consegue, de uma maneira ou outra, matar uma dos dois inimigos. Ou é o outro. Ou é... O próprio play que mata... O seu próprio play. E ele... E ele... E depois fica em situação do game contra Big Lord. É... É o que ele nunca queres. E ele... Boa. Com AP. Com AP. Uma posição perfeita para... Ahm... O spacing feito. Foram... Ahm... Dentro... Dentro dos teios para... Saber que se tu vais volar... Ahm... De causa do medo... Lá faz o AP e mata-me.